É desfofiando de mim que tava gravando Não é uma... eu não tô safado, mano Só pra pessoa confiado Talista, safado Pode... não pode vir uma convergia grava Mó, caralho Só... só queria lucrar em cima dos amigos, velho Bom saber Isso que dá, mano Tão tentando, né? Malditos europeus ensinaram os índios a colonizar e escravizar os outros Caramba, ainda bem que não tem nem Portugal O cara no mínimo tem que devolver o nosso ouro, mano Ainda fica putinho Ele gostou de pegar no pau, né? Safado, é uma xirama Estofado, é uma xirama Fedido, hein? Messa, mãe? Peraí, você é a mãe do emblema? Bença? Não, já foi, já Já foi, já foi Bença Bença Tá, bença aqui na bengala Essa mãe falou o quê, filho? Tinha que tu disse? É É, mãe É, mãe, tava bem demais Tava bem demais, sua bengala na puta Tava bem demais Tá, bença na bengala Tá ligado aqueles vídeos de, tipo, que a criança tá jogando CS e a mãe começa a dar uma bronca nele, tá ligado? Sim, tá ligado Ai, mãe, pai, ai, ai, ai Aí a mãe nele começa a só, só dá pra ouvir os tapa, ó Caramba, seu nostálgico Só dá pra ouvir os tapa nas costas INA JUNDREMAL Pule aí C Cara, 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 eu falei pra você, ó Não, 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 não Passa não Ab Place, que eu te agradeço, que você declarou Só dá pra encontrar pra mim Dá pra encontrar pra minha brother Ai, Miguel Me dá Ai, Miguel, antes você não tinha nada Ai, não tinha nada antes, agora não tenho nada mesmo Meu Deus, velho O cara dá uma frase filosófica Eu já não tinha nada, agora não tenho nada mesmo Nada mesmo Não, eu desejo muito Que esse negócio do Miguel não seja armado, cara Porra, vai perder um pouco a magia, mano Eu queria saber quem que teve a ideia de mandar esse áudio Esse papo foi o Miguel Compartilhou, velho Ninguém compartilha áudio que faz de zoeira No Whatsapp No Discord, mas nem Eu ouvi falar que tem gente que paga pra isso Tá ligado? Tipo, é uma web prostituição O que, mano? É tipo, o Sugar Baby Bebês de açúcar Os bebês de açúcar Porra, quem que tá te fodindo? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tomou? Esse, viado Morra, onde me vem, rabudo Tem um que eu vi que era foda do Broly Aí, tipo, ele tá prendendo a bunda no pescoço do Goku O Goku tá gritando de dor Macaco sozinho fraco, macaco junto forte Como é que é? Macaco sozinho fraco Macaco junto forte Forte Ah, eu sei... O orang tem o que falar O que que você tá falando, doido? Falar uma coisa sobre isso? Sobre esse assunto? Pode falar Eu vi um mod Que é muito bem feito Disso no Minecraft Não queria dizer nada Putaria Porque todo personagem de Puta no Minecraft Tem a mesma skin, velho Tipo, um complô Todo mundo Fala Beleza, vai ser essa skin aqui Internacional Ah não, cara Pelo amor de Deus Vai desmonetizar meu vídeo Por favor, mano Não, o problema nem é esse, cara Não me faz lembrar dessas coisas, não Eu tenho família Cara, eu lembrei de um pornô de Minecraft agora Ah, vai tomar no cu, cara É a boneca de Minecraft Com dedos, buça E peito realista Nossa, eu não entendo Tudo é quadrado Só os peis da mina aqui Ah, e o cilindro do pau do cara Que é um cilindro e uma bolinha O cara não teve nem vontade de ir no Blender Pra fazer o bagulho ficar parecido O cara só fez O cara pegou o cilindro Só fez o cilindro, né Nem sentindo o Minecraft no cilindro Tipo, aham Você conhece Aí começa a aparecer o vídeo de filme No meio de bloco Não, vai te foder, cara O Taus é muito shit-trap Teve um maluco na minha escola Que em 2014 falou que o Taus era o melhor rap de ainda Foi o melhor rap geek que tinha Eu dei um tapa na cara e falei Retire o que você disse, mano É a mesma coisa que falar que sete minutos presta Vai tomar do seu cunho, velho Não presta Falando em torre, lembrei de 11 de setembro Toquei na infância dele Toquei na infância dele Eu ouvido você falar mal do meus sete minutos Fala pra você Você tem coragem Vou dar três cap em você Como assim, Madrinha? Você está falando mal dos sete minutos? Sim, você falou mal dos sete minutos Eles têm um... Primeira coisa Eles têm algum vídeo de sete minutos? Sim Ah, então eu já perdi essa luta No começo do canal sete minutos Era um bagulho que eles, tipo, tratavam temas geek em sete minutos Sabe o que é engraçado? Eu acompanhei sete minutos em 2014 No começo Caralho Cara, eu acho que eu sou a criança mais adolescente que existe Sabe por quê? Todo mundo ia acompanhar Vai estar o youtuber no começo Pô, todos os youtubers que eu comecei a acompanhar Com menos de... Menos de cem mil inscritos estouraram Tipo, digo Eu acompanhei ele com cinco mil inscritos É o seguinte Vocês têm que... Se eu me inscrever no seu canal Eu já garantia que você chega a um milhão Não acredito não A pré-impotência do maluco A audácia desse desgraçado Eu vou matar peixeira todo mundo aqui Não aguento mais esse village, não Faz igual na China Oferece um prato de comida Pra trabalhar escravamente Hum, moçuguinho Hum, pangolim É um pangolim Hum, pangolim gostoso Já viu aquele vídeo lá do... E o som que ele faz quando ele cai na panela, o pangolim? Como é que eu sou? Como é que eu sou? Hum Na foto ali Já viu aquele vídeo lá do... São Zoyo, né? Um dia na vida dele Bom dia, bom dia Bom dia, comi sua tia Comi sua tia, garalho Você tá tirando, Alec? Sacanagem com a minha cara Você tá achando que eu sou... Babaca Ô, ô Zoyo Você sabe aquela doença que tá matando os chineses lá? Dos moceguinho Que doença, garalho A dos moceguinho Tá maluco, garalho? Que doença o que, maluco? Nem uso máscara nessa porra, meu irmão Que as ideias, meu irmão É tipo aquela foto lá que tem tipo Everson Zoyo, Selbit Muka Muriçoca, Richard Rasmussen Júlio Conselho Luimund Youtuber Junto com o Boto Cor-de-Rosa na Amazônia Isso é tão aleatório Eu vou até pegar essa foto Fora a roca Among Us Nossa, esse meme é Among Us É um câncer, meu amigo Mano Câncer é esse cara aí O homem que trabalhou ontem com um cara chamado Among Us Ih, parei uma criança aqui Porque o negócio é hardcore Câncer, meu irmão Para aí O moceguinho vai comer sua frutinha, garalho Caralho Quer saber quando o castelo do Alec vai estar pronto? Mano, eu achei muito louco quando ressuscitaram o castelo dele Reformaram o quarto dele Ressuscitaram o castelo Ressuscitaram É tipo Castelvânia É o Castelvânia Pior que esses tempos eu tinha ido lá pra 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 cidade do Pra Fortaleza não, cara Exame Exame não Caralho, qual é o nome da cidade, velho? Fortaleza Cidade do Zóio Cidade do Zóio Caralho, tu foi pro Cidade do... Eu fui pro Alec perto da minha cidade, velho É extrema Eu passei perto, mas não cheguei a entrar lá Caralho E aí, Alec? Caralho, meu irmão Saudade de você, meu irmão Mano, que porra foi aquela que o Alec foi pra casa do Maromba? Caralho, olha Fala alguma coisa Caralho está morto Carro capota, mata quatro homens e uma gorda Uma gorda Pô, seus lixo, tá me ouvindo não? Não, ele tá fingindo Fala tua boca aí, irmão Mano, sabe um vídeo que eu acho histórico? Qual? Celote tá devendo isso Nossa Vai ter reboot, hein? Sabe o pior? Que você falou desse vídeo no dia Você gravou ele E eu não sabia a desistência desse vídeo Eu descobri ele por acaso Dando um ego search no YouTube Caralho, tu não sabia? Não sabia que você tinha um canal Que você postava aqueles vídeos Caralho Não, mas ele é novo Ele era novo naquela época Eu não postava muito Mentira, mano Cara, mas eu fiz um bagulho do SUS Encontrar aquele vídeo Eu falei, não, não Não é possível Pô, bora jogar Roblox? Bora Pô, perco e Roblox, mano Bora entrar, bora entrar Bora entrar, só de meme Bora entrar, bora A gente grava Ih, já tô indo Você vai fazer churrasco? Churrasco, mano Cara, tô cosplando aí Fala não Não, não Não vou fazer não E essa linguiça aí, mano A externa agora é a partir de hoje É da prefeitura, tá? Que prefeitura, mano Não existe prefeitura aqui Existe O quê? Existe ou não existe prefeitura? Fala aí Não, fala se não existe Não, mano Só tem as consequências em mente Existe ou não existe? Não vai tomar no colo, mano Não, existe ou não existe? E vai pra merda, mano A prefeitura é um conceito É um conceito, é Se todo mundo parar de pagar imposto E aí, quer a prefeitura fazer com que todo mundo na cadeia? Falando em torre, lembrei de 11 de setembro Um... A CIDADE NO BRASIL